Os profissionais da saúde do Centro da Saúde de Veracruz inocularam esta quarta-feira os estudantes da escola secundária 4 de setembro com a vacina de Pfizer. O Serviço de Saúde do município de Dili deu início esta quarta-feira o programa de vacinação de Pfizer na escola secundária 4 de setembro de Dili. O diretor da escola secundária 4 de setembro, Sérgio Alfredo da Cruz, relatou que 1.000 estudantes recebem esta semana a vacina de Pfizer e outros 1.000 serão inoculados na próxima semana. Sérgio Alfredo disse que os encarregados dos estudantes aceitaram a participação dos alunos na vacina. Os estudantes com idades compreendidas entre 12 e 17 anos vão ser inoculados com Pfizer. E nestas horas se dá-lhe do hotel na reportagem. O controlador ... Estre Alberto ... Estre Albço ... Estrella吗? Estrella Silence?"